Por que por enquanto? A gente combinou guardar segredo. E o André que deixou outra carta. É mesmo? Será que é ele? O que ele disse? Claro que é ele. Diz que é muito tímido, que precisa de alguém que tome a iniciativa. Mas eu ainda não sei como eu vou fazer. Por que você não dá um beijo nele? Não sei se eu tenho coragem. Ele quer se encontrar comigo amanhã, às seis da manhã. Quando todo mundo ainda estiver dormindo. Seis da manhã? Que hora é mais esquisita. Eu só não entendi por que ele marcou na calçada do orfanato. Pra que ninguém da sua casa veja. Deve ser por isso. Olha só, Fran. Aquela ali é a namorada do Rafa. Ele diz que ela é uma deusa, né? Mas pelo jeito ela não nasceu assim. Olha só a deusa dele, se matando de fazer ginástica. Ela pode até se matar fazendo ginástica. Mas pelo menos não precisou de batom pra já namorado.